Estamos de volta com o nosso programa e o maior youtuber do Brasil se apresenta em Manaus no próximo dia 8 de dezembro. Olha aqui quem é, ó, às 8h30 da noite lá na Arena Amadeu Teixeira com o seu novo e deslumbrante espetáculo Eita Casei. O rei da internet se casou, o Whindersson se casou. E agora ele conta pra gente, conta pra todo mundo como é que foi esse processo do casamento. A escolha do vestido de noiva, a escolha dos padrinhos, além de contar com um jeito irreverente e peculiar que só ele tem, como é que é a vida de casado. Tudo o que você precisa saber antes de tomar um grande passo na sua vida. Os ingressos já estão à venda. O primeiro lote custa R$ 35,00 a arquibancada superior, R$ 60,00 a arquibancada inferior, R$ 100,00 cadeira especial e R$ 150,00 a cadeira premium. Os ingressos podem ser comprados nas lojas Hansons, no Amazonas Shopping, Sumauma Shopping, Manauara Shopping, Shopping Via Norte e Grande Circular. Outras informações você pode obter aí pelo telefone 982-16-3787. Você vai perder? Claro que não, não percam! 10 horas e 10 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Vem pra cá, Bruno! Era pra ter vindo pelo outro lado. Passa aqui na minha frente e fica bem aqui. E aí, segura aí. Pronto! Tá aqui o Bruno. Ganhou. Tive que guardar, gente, porque a coisa tá assim hoje. Tá aqui o Bruno. Ganhou o par de ingressos, tá? Do Whindsson, que foi sorteado ontem. Tudo bom, Bruno? Tudo, sim. Gosta muito do Whindsson? Demais, demais. Assiste o programa dele todos os dias lá no YouTube, o canal dele no YouTube? Sim, sim. Eu só liguei porque minha namorada falou que ela queria e puxou. Aí eu liguei ontem e eu tive essa sorte de ganhar. Tá ótimo. Como é o nome da tua namorada? Darciane. Darciane. Mande um beijo pra Darciane. Beijo, Darciane. Um beijo pra Darciane. E olha, outra ganhadora é a Alcione. E a Alcione... Tchau, Bruno! E a Alcione... A gente não conseguiu falar com a Alcione ainda, mas cadê o print da Alcione, gente? Poxa, o Bruno foi embora. Eu tô arrasada. Tá aí a Alcione Moreira, lá de Cidade de Deus. Eu tô arrasada, que o Bruno... Eu tô... Por que que eu tô arrasada, gente? Eu tô arrasada, porque o Bruno me deixou aqui sozinha, meu Deus. Me deixou. Vai, volta pra mim, vai. Eu já tô indo lá com a Ed. Olha, depois daqui... Depois daqui a gente vai mostrar os ganhadores. Eu tô arrasada, ele me deixou aqui sozinha. Olha, eu vou mais... Ai, meu Deus! Não era pra eu ir? Tá bom. É pra fazer o quê, gente? Vai, diz, Vanessa. Ed, já tá com a água fervendo. Vamos ver os ganhadores da palestra do Cabrini, que a gente sorteou junto com a Aiane pela internet. A proposta era que a gente ia confirmar se a pessoa tinha ido realmente pro curso e se tinha feito o cadastro, tá? Lá pra Workshop. Primeiro print. O Yuri Bezerra fez tudo o que foi pedido lá no dia da palestra. Foi pra palestra, fez o cadastro, entregou os alimentos. Entregou os alimentos. O Yuri é uma das pessoas que vai passar o dia todo aqui. Próximo. Próximo. Não é o Aaron Sampaio. A Tássia. A Tássia também ganhou, foi sorteada, foi escolhida pra ficar aqui durante todo o dia, na semana que vem, quando o Ivan volta, tá? E depois é o Aaron. Todos eles fizeram tudo bonitinho, colocaram os amigos, marcaram os amigos, seguem o Instagram da TV em Tempo Online, foram lá pra palestra e também fizeram o cadastro e levaram os alimentos. Então foram os três escolhidos, eles estarão aqui na próxima semana. Agora sim a gente vai fazer a Ed. Vai, Ed! Bom dia, Ed! Bom dia, novamente, Ed. Boa tarde, Jada. São 12 e 12. Vamos aqui então, gente, aprender a fazer esse mingau gostosinho, delicioso e nutritivo. Você vai precisar de água, tá? Já tá perdendo aqui. É igualzinho como você faz o outro, gente. Eu acho que muita gente já faz mingau de banana em casa. Você vai precisar de uma água aqui, febendo. E aí eu peguei a banana, descasquei a banana, tá certo, gente? E aí eu raspo, igual eu aprendi com a minha mãe, sabe, Márcia? Quando eu era pequena. Aí a gente raspa a banana com a colher, eu faço assim. Se você quiser ralar no ralador, bater no liquidificador, fica à vontade. Essa banana tá crua. Essa banana tá crua. A banana verde, ela já tá até oxidando, né? Porque ela demorou bastante, eu tô esperando, mas tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo no final. O que importa é não mudar o gosto. Aí eu vou colocar aqui, ó, a minha banana que tá verde, tá? Vou colocar ela aqui pra ela ferver nesse momento. E aqui é o nosso mingau. Pode botar tudo, tá? Vou colocar tudo porque o pessoal aqui vão... Quem não quiser comer porque oxidou, não tem problema, eu como. Tá jóia. Então, gente, olha, é bem facinho, como eu falei pra vocês. Ela vai ferver aqui um pouquinho, tá? E aí eu já vou colocar também a minha tapioca, porque eu gosto de um mingau de banana com tapioca, né, Márcia? Que dá todo o sabor especial, gente. Tem que ter tapioca. E tapioca bem regional aqui, né, da nossa perrinha. E aí a gente coloca a tapioca, tá? Como eu falei pra vocês, é igual mesmo o mingau que você faz em casa. Quer mais água, Ed? Não precisa. Não, porque eu vou colocar o leite. Ah, sim. O leite da castanha que vai fazer aqui todo o sucesso da nossa receita, Márcia. Eu tenho tapioca lá em casa, eu acho que eu vou fazer esse mingau hoje lá em casa. Olha, ainda mais que tá com um climazinho frio, né? Aí assim, pra você fazer um mingau, pra tomar à noite, ou mesmo pra você tomar de manhã, gente, é tudo de bom. E super nutritivo. E aí ele já tá fervendo aqui rapidinho o nosso forno, né? E aí nosso fogo, né? E, gente, aí nós vamos utilizar aqui, como eu falei pra vocês, no lugar do leite condensado. Nós vamos estar utilizando o leite de soja, tá? Que eu trouxe aqui em pó pra vocês. Essa marca aqui é a marca SupraSói, que você encontra em supermercados. É o mesmo que vai pro Sorbê, lá da Ed? É o mesmo que vai pro Sorbê. Adoro. Tá? Esse leite aqui é uma marca SupraSói, que você pode estar encontrando em vários supermercados. Atacadão, todos os supermercados agora já tem esse leite, tá bom? Ok. É o leite em pó. A base de soja. A base de soja. Tá? Aí você vai pegar e você vai colocar aqui... Eu acho que eu vou precisar de mais água, né, Márcia? Eu coloco. É, olha, Márcia, aqui já me auxiliar oficial. Diz a quantidade. Tá. Tá bom. Já dá pra... É porque a tapioca, gente, ela, né... Ela absorve a água, né, ela tufa um pouquinho. E aí a gente precisa, colocando a água, até porque, né, ela vai tufando a tapioca. Aí eu vou colocar aqui o leite de soja, aí eu vou temperar o meu mingau, tá? Por último que eu vou colocar o leite de castanha. Se tu quiser que eu vá ali e fazer outra coisa e voltar aqui contigo daqui a pouco, ou dá tempo de a gente terminar agora, Ed? Pode ser, tu pode ir lá e daqui a pouco... A Vanessa, o que você quer que eu chame agora? São 12 horas e 15 minutos, enquanto ela vai cozinhar, porque ela vai ter que cozinhar isso aqui ainda. Tem que cozinhar. É, então eu vou aqui, por favor, Rude, aqui por gentileza, que eu vou sair aqui agora, por favor, né, venha cá comigo. São 12 horas e 16 minutos, porque eu quero um mingau bem cozidinho, tá, gente? Só pra avisar, eu vou querer um mingau bem cozido. Então são 12 horas e 16 minutos. Cadê, gente? Pra onde é que eu vou? Vamos lá! 12 horas e 16 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa, quatro pessoas foram presas, envolvidas em um triplo homicídio. Que aconteceu no dia 19 de outubro deste ano. Quem foi acompanhar as notícias e traz os detalhes pra gente foi o Luiz Rodrigues. Aqui na tela, Luiz. Márcia, o Hudson Araújo de Souza, de 22 anos, é o quarto envolvido no triplo homicídio que aconteceu no dia 19 de outubro deste ano, lá no bairro do Armando Mendes. Pra falar mais da prisão do Hudson, o delegado Orlando Amaral, titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro de Bom Dia Delegado, como é que foi feita essa ação que resultou na prisão do Hudson? Pois é, o Hudson é o último elemento a ser preso daquele caso do vídeo que foi divulgado, né? E causou pânico aí na população. Ele já tinha surgido informações por parte de familiares e de advogados que ele iria se apresentar. Mas, afinal, então, a PM colocou a mão nele primeiro, lá no próprio bairro onde ele mora, lá no campo, e trouxe pra cá no último sábado. E, com isso, a gente fecha 100% esse caso, né? Foi um caso grave que aconteceu na cidade. Foi colocado na cena do crime pelos outros como participante efetivo. Não foi ele, evidentemente, que esfaqueou, como também não foram os outros, foi o Pablo. Mas todos tiveram a sua participação efetiva. E agora o que acontece com todos os quatro? Bem, todos já estão, os outros já estão presos, esse aqui também será recolhido, e aí a justiça agora define o destino deles. Ok, então, muito obrigado, delegado. Então, aí, Márcia, caso 100% resolvido, mais um grande trabalho da delegacia especializada em homicídios e sequestros que está nas ruas. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. A gente vai rapidinho lá para Parintins, onde o Tadeu de Souza traz os detalhes e os destaques, lá da ilha. Tadeu de Souza, de Parintins. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, vocês aí em Manaus que estão acompanhando o programa da comunidade. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Há poucos minutos foram transferidos para a unidade prisional Kennedy de Souza Campos, 23 anos, e Joanderson Farias Miranda, 22 anos. Usar uma expressão usada pela polícia que eles baixaram para a unidade prisional de Parintins e que acompanhou aqui essa transferência foi a delegada, a delegada Alessandra Trigueiro. A Alessandra Trigueiro é a titular da delegacia especializada em crimes contra a mulher, mas está respondendo pela terceira DIP. Ela nos dá mais detalhes dessa transferência. Isso, o Kennedy foi flagranteado, né, por tráfico de drogas, que ele estava com mais de 200 astroxinhas e foi um flagrante trazido pela polícia militar. A situação do Joanderson foi um homicídio ocorrido no último fim de semana, no qual, no domingo, a equipe de investigadores foram até a comunidade onde ocorreu o fato e, chegando lá com as diligências, foi constatado que realmente quem alvejou a vítima, Mayro, foi o Joanderson. Foi representada pela prisão preventiva, que foi decretada pelo juiz Saulo Góes. Agora, Márcia, tem uma outra informação aqui envolvendo o comerciante Mayro de Almeida Silva, 30 anos, este que foi morto com um tiro de arma caseira lá na zona rural, aqui na região do Bom Socorro, Zé Assu, que, como eu disse, é 30 minutos de barco à distância daqui para a sede do município. É que o comerciante Mayro de Almeida Silva tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa. Ele era acusado de homicídio em Manaus. Ele teria morto um cidadão com três tiros. A delegada fala também para a gente sobre essa nova descoberta. Isso, verificando também, né, para concluir as diligências, nós constatamos que havia um mandado de prisão em aberto contra o Mayro, do homicídio que supostamente ele praticou no município de Manaus em 2012, contra uma vítima e esse mandado estava contra ele desde 2015. Bom, aí está, portanto, e é claro, não vai ser mais possível cumprir o mandato. O Mayro foi morto também com um tiro e o nome da vítima aí de Manaus, do comerciante, seria, aliás, é o cidadão Keliton de Lima Silva, que foi morto com três tiros. Ele morava no bairro Nova Esperança, na capital do estado. Direto da terceira delegacia interativa de polícia, informou Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, agora sim, 12 horas e 20 minutos, eu já estou sentindo o cheiro do mingau de banana da Ed, que já colocou um pouquinho de sal, né, Ed? Sim, coloquei uma pitadinha de sal, tá, gente? Isso é tudo a gosto, viu, massa? Sal e açúcar também que a gente precisa. Isso, eu estou colocando aqui o açúcar demerara, tá, e aí nós vamos agora finalizar colocando aqui o nosso leite de castanha do Brasil, gente, olha, olha como ele foi batido no liquidificador, tá, com água quente, aí você vai colocar no seu mingauzinho aqui de banana, que vai ficar super gostoso. E está adoçado a gosto também, né? Está adoçado a gosto. O pessoal estava reclamando que estava oxidado, diz que não vão querer não, viu? É, né, Márcia? É, ninguém vai querer não, eu vou comer todinho, sozinha. Aí está aqui o mingau, gente, olha, de banana. Enquanto isso, você, enfim, enquanto ela mexe aqui, deixa eu dizer para você ligar para cá, para poder participar do nosso agora premiado, são dois vale-almoços, lá na Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, eu quero que a produção, quando tiver, quando tiver com a ligação pronta, já me avisa que eu já vou chamar logo, viu? Cadê a ligação? Ok, ligação? Ei, Ed, tu não vai botar esse crocantezinho aqui do fundo, não, Ed? Um pedacinho da castanha? Coloca tudo, eu quero tudo no meu mingau. O mingau é meu, eu quero tudo. Tá certo. Já está pronto, Ed? Já está ficando, só mais um pouquinho para você ver aqui o leite da castanha. Então, enquanto a Ed mexe aqui para fazer propaganda desse leite da castanha, que até eu fiquei com vontade, a ligação vem lá de Petrópolis, quem vai dizer o alô é a Ed, é óbvio. Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? Alô? Olha a coletiva para esse alô e o alô não aparece, alô? Alô, minha gente, alô? Alô? Ai! Alô o quê? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vai ganhar, porque é criança, é claro! Como assim? Acertou! Acertou, linda! Acertou, gostoso! Obrigada, Márcia! De nada, meu amor. Fala com a nossa produção e eu quero te ver comendo comida saudável, tá bom? Ed, tá pronto, Ed? Tá pronto. Tu vai botar aqui enquanto eu vou chamar o Emerson. Tá, já. E daqui a pouquinho eu vou comer, viu? Você que tem do outro lado, fica ligado, porque o nosso... Na minha casa agora, vem lá do Parque São Pedro com o Emerson Santos. Tu não me faz inveja hoje, porque eu vou comer o meu mingau. Roda aí, Emerson! Oi, Márcia! Olá, meu povo! Eu estou aqui no Parque São Pedro, aqui na Zona Norte de Manaus. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Ceará, conhecido como Ceará. Ceará é flamenguista, é vascaíno, é palmequista. Olha aí, tem umas camisas aqui, o comércio dele. Como é o nome do comércio aqui? Aqui é Tactá Variedades. Como é que é? Tactá Variedades. Tactá Variedades, olha aí, aqui você encontra de tudo, utilidades pra festa, violão. Quem toca aqui? Você toca? Arranha um pouquinho. Você canta? Não, 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 não. Não canta não? Não, de jeito nenhum. É o seguinte, meu amigo, valendo essa delícia lá do bolo caseiro. Pense em uma delícia. Alô, Pierre! O Pierre chegou, viu? Olha aí esse bolo caseiro, deliciosíssimo lá do meu amigo Paulo. E olha, valendo esse bolo, eu quero saber do senhor o seguinte. Sábado vai acontecer o Agora É Festa. E eu gostaria de saber do senhor qual é o local do Agora É Festa. Pode falar? Pode. Shopping Felipe Dau. Tem certeza? Com certeza. Será? Absoluta. Será? Com certeza. Ganhou! Com certeza, vamos dividir. Tá certo, agora vamos pra segunda casa aqui. Deixa eu ver aqui uma telespectadora do programa da comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o teu nome? ska? Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.